Aleluia, 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 né Cidri? Aleluia. Aleluia. Ganhamos do Cuiabá. Que bom que ganhamos do Deiverzinho, que falou que ia fazer gol. Nós estamos aqui descendo a Rádio Caquinetto. Parabéns ao Gil. Jogou muita bola. O gol do Romero. E a primeira vitória do Mano. Parabéns. Foi pra 36 pontos, agora enfrenta o Santos. E aí o Corinthians sai desse sufoco de permanecer muito próximo da zona do rebaixamento. Então, agora é o próximo jogo. Entendeu? O próximo jogo é o Santos. Entendeu? Então, vai Corinthians. Corinthians é Corinthians. Tá bom? Chupa Souza.